Música O jornalismo da TV Vitoriosa acompanhou um trabalho da Polícia Militar que através de denúncia chegou até esse terreno baldio aqui na avenida José Fonseca e Silva, no bairro Jardim Patrícia onde foi localizado um tamanduá bandeira inclusive a equipe do corpo de bombeiros foi acionada para resgatar o animal podemos observar que se trata aí de um animal adulto os militares aí tentam conter para que ele não vá para a rua para que ele não se machuque os bombeiros estão chegando aqui nesse terreno baldio a gente observa aqui o animal ainda insiste ele já se encontra agora no passeio nesse momento acaba de chegar aí a viatura do corpo de bombeiros a gente vai acompanhar agora o resgate do animal nesse momento o animal acaba de ser resgatado aí os militares agora encaminham ele para ser solto aí na mata o animal está no local do qual não é o de habitat natural dele a guarnição pede a quem estiver passando pelo local é que acione o 193 e a guarnição irá fazer a captura do animal e vai soltar em local de habitat natural dele o transeunte aí solicitou que a polícia militar viesse verificar a presença desse animal aí transitando aí pela avenida então para a segurança né até as próprias pessoas aí mesmo que seja madrugada mas se deixasse aí durante o dia poderia causar algum ferimento a alguma pessoa solicitamos a presença do bombeiro e eles fizeram o recolhimento desse animal